A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL que abriu aquela concissão no sentido de dar importância àquilo que se estava a passar. Depois, atrás deles, vinham então uma fila enorme dos frontais, acolhentados. E junto a volta seguiremos os sacerdotes com licenso. Aquilo cheio de licenso se misturava com a concissão e com a população à volta. Mas aquele cheio para outros era o cheio de vitória. O inimigo havia sido perdoado. Para outros, certamente era o cheio de morte. Porque naquele que transmitia os generais ou os lisas, vencidos que seriam extremados. Quando há-nos a morte. Paulo usando esta demonstração, ele diz, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz um triunfo. É interessante que aqui Paulo não está a dizer que o triunfo é nosso. Paulo não está a dizer que o triunfo diz que deve ser algo sobre o qual nós nos devemos preocupar. Mas, às vezes, nós queremos atribuir para nós determinados feitos que não são nossos. É verdade. Quando a nossa seleção ganha, consideramos como uma vitória nossa. Por sermos parte da mesma nação. Quando há algum grande defeito e, às vezes, durante muito tempo, nós olhámos para trás, para passar, para os nossos navegadores, para as descobertas que os portugueses fizeram, para o Império Português, que se disparou por esse mundo todo, e uma nação tão pequena, sim, perfeitos e importantes, extraordinários, lá atrás, no passado. Mas, não sabe, o triunfo é nosso? Não tomámos parte disso. Alguém que morreu entre nós, mas não nós. Cristo nos conduz um triunfo. A vitória que nós temos é uma vitória que Ele alcança. É uma vitória que, somente Deus, nós conseguimos entender. Somos colocados. E se os irmãos terem suas Bíblas abertas, há um pouquinho mais à frente, em Espéritos. E vamos ver que tipo de vitória Deus nos dá. Vejam, no capítulo 1 de Efésios. O verso 3 em diante. Leem com atenção. E vejam o tipo de vitória que nós temos. Onde Cristo nos troca. Bendito seja Deus em Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as vezes espirituais, nas versões celestiais de Cristo. Não somente nesta Terra, mas lá também. E diz assim, no verso 4, como também nos elegeu lendo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante dEle em amor. Verso 5. E nos frutos que não aparecem mesmo. Segundo a boa declinação da sua vontade. Para sermos filhos adotivos do bem de Jesus Cristo. E ainda, verso 6, para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado. Ainda no verso 7. É nele que nos abençoou o perdão dos nossos pecados com o seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Não é? Ainda diz que ele fez multiplicar-se para connosco em toda a sabedoria e prudência. Mais mais, no verso 9. E fez como que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a boa declinação que nele propôs. Para quê? Para as pensações da plenitude dos teus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, todas as questões do céu, como as questões do céu. E ainda, verso 11. Nele também fomos feitos herança. Os predestinados conforme o propósito daquilo que faz-se todas as coisas, segundo o visível da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, e nele também fomos ter conhecido a Palavra da Cidade, o Evangelho da vossa salvação. E nele também fomos feitos solares com o Espírito Santo, que é a promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Não é uma vitória qualquer, não é uma vitória de uma batalha, não é uma vitória de um momento, não é uma vitória de uma potência, é uma vitória de toda a nossa eternidade. não só dentro de ti, mas também dentro de tudo. É para esta vitória que Cristo nos convidou, é esta vitória que nos capacita, é esta vitória garantida por Ele que nos coloca numa posição extraordinária. Por isso, meus irmãos, nós carregamos o Espírito Santo. Há um aroma à nossa volta. E não se trata de uma distração purística. Trata-se claramente de que este aroma, conforme disse o texto que nós lemos, é o aroma do conhecimento de Cristo. Cristo que nós conhecemos. Mas, não nos enganemos, a palavra conhecer pode nos dar uma ideia rara. Não é ter um mega entendimento daquilo que Jesus Cristo é, ou daquilo que Jesus Cristo fez. É conhecê-lo. E conhecê-lo não é um encontro casual. Conhecê-lo não é ter tido uma ocasião em que eu pude falar com Ele, ou ouvir falar dEle um tempo qualquer, e que numa determinada circunstância, eu tomei uma informação sobre a pessoa, Jesus Cristo. A palavra conhecer é uma palavra técnica das Escrituras. Significa, além de ter esse contato com Deus, significa ter experiências com Deus. Não só conhecer a Cristo, mas ter experiências com Cristo. Não só conhecer o Espírito Santo, mas ter experiências do Espírito Santo. Que experiências temos nós tido com o nosso Deus? Há essas experiências que nós temos tido com o Filho, ou com o Espírito Santo. Às vezes temos somente uma noção. Uma noção genérica, uma noção superficial, uma noção querida por nós, sim, porque queremos ser salvos, mas muitas vezes não há intimidade com Deus. Não há intimidade com o Espírito Santo. Não há intimidade com o Filho. E nós precisamos desenvolver esta intimidade. porque, para Deus, somos o bom, a honra de Cristo. Tanto nem os que estão sendo salvos, como os que estão crescendo no Espírito Santo. É verdade que, no passado, nós batistas tínhamos uma máxima, em que dizíamos que era batista emocionante. que, no passado, não há pouco uma oração sobre as ofertas, que foi levada e não mencionou o facto de nós representarmos sempre no Evangelho, onde é que nós fizemos. E, às vezes, nem é preciso muito barulho para que isso esteja feito. É interessante porque, até chega a mencionar que, para as mulheres incrédulas, em vez de estarem sempre a argumentar com os seus, ou, desculpe, as mulheres diferentes, em vez de estarem a argumentar com os seus maridos incrédulos, de uma maneira sempre muito verbal, muito seguida, e eles dizem que calem-se. Não é pelo monte de falar com o nosso grande ouvinte. É pelo exemplo da nossa própria vida. É para mostrar. Também há pouco, na Escola Bíblica, nós estamos a falar sobre a fé. A fé não é uma coisa que nós temos que nos preocupar, em termos de ser um aumento. E ainda há pessoas que oram para que Deus aumente a nossa fé. É como se ela fosse alguma coisa elástica que pudesse ser aumentada. ou diminuir a fé. A fé nos dava segundo a metida do outro Cristo. E o Cristo, desde os seus apóstolos, quando eles estavam em uma situação de perigo, e clamaram-nos Jesus Cristo, ou se não aumenta-nos a nossa fé a Jesus Cristo, e dizem que não é necessário, porque se tivesse fé no tamanho de um grão, de mostarda é suficiente. E diz o Evangelho, portanto, quando estávamos a vida no mar, diz o outro Evangelho um outro no mar. não importa também a fé que nós colhamos. Desde que ela seja genulina, e com experiências com o nosso Deus, essa fé sendo praticada, exerce o seu poder, exerce o seu valor. É nesse sentido também que nós somos, ou não, uma homa, um espéu. Muitas vezes a nossa vida cotidiana é elevada, como se a fé não estivesse lá. É desenvolvida como se a fé fosse somente um adereço, muitas vezes esquecida. a fé é algo importante, porque a Bíblia diz que tudo quanto não cobre a fé é pecado. É aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, em que não há, ou oportunidade, ou nós não queremos fazer com que a fé esteja presente, seja na forma de pecado, seja na forma de algo que não seja agradável ao nosso Deus. que o nosso cheiro muda-se de arombo para algo desagradável. Ou o cheiro que nos há, onde nos faz? Será que o cheiro de ideias é um cheiro de vida para vida? Ou é um cheiro de morte para morte? É verdade, naquele tempo o cheiro era o mesmo. O essência era um dos outros. Mas o destino das pessoas era distinto e diferente. Havia alguma diferença, e como hoje também há diferença, há diferença entre aqueles que aceitam o conhecimento de Cristo, e aqueles que agradecem o conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo. Diz no verso 17, não somos vacinários da Palavra de Deus. Outra versão diz que não somos mercadejadores da Palavra de Deus. Significa que nós não somos manipuladores da Palavra de Deus. Nós não podemos usar a Palavra de Deus, a Belo Trazer, mencionando as passagens de acordo com o que nós achamos que deva ser mencionado, filtrando determinados aspectos ou partes das Escrituras, como interessante ou não interessante. Toda ela é divinamente esperada, e toda ela é apta para as nossas produções e para a nossa vida. Diz o texto que falamos em Cristo com sinceridade. amizadejadores. Sem sombra, a Gência. É, às vezes, quando há atracadores, e nós conhecemos, por aquilo do governo da Controlição, não lembro-nos em determinada janelas entrevistas. Há atracadores que cruzam mensagens no que tenha havido interesses particulares, e não com o conhecimento do Cristo e muitas vezes até algumas dessas igrejas tem escrito por cima Cristo é Senhor mas já mudaram até um louco que está nas portas e colocaram sempre de ajuda e muitas dessas igrejas podem ser e é igreja em casca podem ser farmácia, podem ser hospital, podem ser outra coisa qualquer, mas não é onde o conhecimento de Cristo é tido e afirmado por cada amigo não é importante vir à igreja é importante ser igreja cada um de nós tem a responsabilidade de fazer afirmar para aqueles que estão à sua volta este é o nome de Deus quantas vezes nós nos temos preocupado por vencer quantas vezes temos nós negligenciado a nossa responsabilidade de um discurso de uma palavra de um consolo de uma noção de uma luta brígica de partilhar com a experiência com o nosso Salvador falamos em Cristo com a sensibilidade mas também falamos da parte de Deus não é como eu estava a dizer lá com uma agenda particular aqui aliás devia ter um 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 pequeno distinto uma frasezinha neste lado do ponto que só é quem tereis empregar devia estar escrito aqui assim prega cada palavra de Deus é essa que me fez pegar é essa que me fez pegar e diz é na sua presença é uma responsabilidade enorme nós temos uma presença de Deus falando de suas coisas transmitindo o seu declaro expondo as escrituras falando daquilo que é necessário ao seu povo no poder do Espírito Santo e nos méritos de Cristo é a sua presença e se cada um de nós tiver consciência da presença constante de Deus em todos os atos e momentos da nossa vida, quando em frente às vezes nós teríamos as nossas ações e o cheiro que exalamos seria vital seria bom amor e o Senhor esta vitória que Jesus Cristo tem é uma vitória sobre a morte é uma vitória sobre o poder do pecado é uma vitória sobre o satanás é sobre as hostes malignas como está em Conhecensos porque Ele na cruz executou todos os principados e todas as protestadas o inimigo que está nos atos o inimigo não nos toca porque temos o Espírito de Deus, temos o conhecimento de Cristo no inimigo não nos toca Cristo derrotou os dias fogo fogo na cruz do calvário é uma vitória ainda sobre o orgulho humano é uma vitória sobre as adversidades é uma vitória sobre a falta de amor é uma vitória sobre o egoísmo é uma vitória sobre qualquer expressão da calamidade humana e é de muitos convosco essa é a vitória às vezes o nosso conceito provo nós mesmos é um conceito menor e como muitas vezes temos afirmado nós que somos a sociedade humana humana de cor com as estatísticas mais pessimistas que existem no mundo nós portugueses de cor com as estatísticas somos os mais pessimistas que existem mas nós queremos nada não somos porque Cristo nos conduz a vontade e nós temos que entender que a nossa presença física que a nossa presença espiritual que a maneira como nós nos apresentamos no mundo tem que tratar a vitória a qual Cristo nos conduz não uma autoestima exagerada falsa fachada mas uma presença talvez até muitas vezes silenciosa calada mas gemida em sinceridade da parte de Deus sim então nós faremos a diferença de muitos do céu Deus nos abençoe meus irmãos que Deus nos ajude a manter a consciência cada vez mais clara cada vez mais definida cada vez mais precisa fomos separados por Deus não para nos irmos lágrimas mas para ser a luz o sal no mundo em que nós estamos fazer vitória a presença de Cristo fazer vitória do seu conhecimento um conhecimento que salva um conhecimento que garante a vida eterna um conhecimento que transforma as nossas vidas de vidas inúteis a vidas vitíosas de vidas inúteis e nos irei de verdade e nos irei de verdade e nos irei de verdade e nos irei amém e nos irei oi 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 Obrigado.